Pessoal, eu já estou aí com a minha entrevistada de hoje, aqui no estúdio do programa da Tamiris. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante interessante que acabou acontecendo, é lógico, nesse período de pandemia. Se adaptando à realidade, o que é esse assunto que nós vamos tratar? Você, trabalhador e estudante, de repente ficou desempregado. E o que fazer? Débora Furlan, a nossa psicóloga, está aqui no nosso estúdio e nós vamos bater um papo, vamos interagir e vamos ver como é que tudo isso pode ser levado, conduzido. Então, agora é com ela. Tudo bem, Débora? Olá, tudo bem e você? Estamos bem. Ótimo. Tudo bem. Você está bem? Estou bem, estou ótima, graças a Deus. Essa aí trabalha bastante, viu? Além de psicóloga, ela é coach empresarial. Então, graças a Deus, ela está assim, ativa mesmo, mais do que antes. Graças ao bom Deus. Por quê? Porque os empresários precisam de uma luz, precisam às vezes daquele empurrãozinho assim, né? Uma palavra só às vezes muda tudo. Então, ela é isso. Vamos falar, então, daquela pessoa que trabalha, estuda e, de repente, ficou sem o trabalho, estava morando no apartamento bem gostosinho, bem aconchegante e, de repente, tem que deixar isso para trás. Brecou tudo, né? Realmente, a pandemia, ela veio para mudar, alterar todo o sistema, né? Tanto como os estudantes, como os empresários, os colaboradores, né? Tudo, tudo foi mudado nesse período, né? O que nós precisamos é ver o que nós vamos fazer diante da situação, porque ela provoca realmente uma ansiedade, um estresse. Uma insegurança. Uma insegurança, porque ninguém sabe o que vai acontecer. Tudo que é falado é uma hipótese, mas nada é certeza. E é verdade. Agora, muitas pessoas passaram por isso. Isso, estamos passando por isso. Daí, o que acontece? Chega a conclusão, eu vou voltar para a casa da mãe. Vou voltar para a casa dos meus pais. E, daí, ele acha que isso é uma humilhação. Eu saí de casa para trabalhar e para vencer, né? E não voltar para casa. Sim, voltar para a visita, mas não para morar novamente. Exato. E eles precisaram voltar, né? Por causa da economia, né? Muitos. Eles perderam o serviço, o trabalho. E, daí, as despesas, elas mantêm. E eles precisam tomar alguma decisão, né? Diante da situação. E essa decisão também, ela é muito dolorida também, né? Cria muito estresse também com essa decisão. O que eu faço agora? Volto para casa. E isso aconteceu com os estudantes, né? Com as pessoas que estão trabalhando também. E eu vejo muito isso, que os estudantes, eles não estavam preparados para voltar para casa. O que eu vou fazer em casa depois disso? O que eu faço em casa agora? Sem nada para fazer. Nem estudar e nem trabalhar. Exato. E eles tinham que se adaptar a estudar de uma forma que não estavam acostumados. E vai também voltar para casa, porque também não é mais o seu ninho. Pois é. Então, olha quantos conflitos internos, né? Quantas decisões têm que ser tomadas nesse momento e que não tem escolha. Tem que pegar e fazer. Será que ele não acha assim, às vezes passa até para a cabeça da pessoa, é humilhante demais eu voltar para casa e ser sustentado pelos meus pais? Eu acredito que sim. Mas só que eu creio que nós não podemos ficar nesse pensamento. Ele pode surgir nesse pensamento. Porque isso é em nível de mundo. Não foi no nosso país, né? Ele pode surgir, isso vai surgir, né? Isso também vai mexer muito com a autoestima. Por isso que nós temos que criar uma solução, uma situação nova diante desse problema. E isso, alguns vão conseguir criar novas situações, outros vão ficar brigando por que precisaram tomar essa decisão. Uns vão tentar, vão se reinventar para que não aconteça esse episódio. De voltar para a casa dos pais. Vão se reinventar, vão inventar alguma coisa. E tem aqueles que, meio deprimido, ficou triste com tudo. E não tem, às vezes, cabeça naquele momento para se reinventar. Para tomar uma decisão. Para tomar uma decisão. Porque quem se prepara nesse período, eu entendo que, não é só eu, mas assim, eu tenho visto e acompanhado muito essas pessoas, né? Eu falo esses gurus, esses mestres, né? E que essas pessoas que, nesse período, ela está, da forma que ela veio paralisar a nós, né? A situação, e ele cria situações novas, de reinventar, de criar situações novas, se preparar neste momento, ele vai fazer uma grande diferença na hora que passar tudo isso. Ele vai estar mais preparado para o mercado. Ele vai estar mais forte. E esse período, por que esse período está sendo tanto marcante? Porque afetou muito o psicológico, a saúde mental. Então, se mexeu com a estrutura mental, a estrutura psíquica. E, muitas vezes, uns achavam que estavam muito bem, obrigado, e outros foram perceber que não estavam tão bem como imaginavam. E, nessa hora, que é importante a pessoa buscar um apoio, né? E começar a ter uma... Organizar os seus pensamentos para poder criar um caminho, para poder superar, para poder crescer, para evoluir nesse momento. Estudar. Estudar. Ler bons livros. Exato. Tem muitas informações boas na internet. Exato. Muitas coisas. Eu tenho entrevistado pessoas e que eu vejo que já tem oito meses, né? Outros já tem um ano, que já estão desempregados. Mas, aí, eu pergunto a eles, assim, o que você tem feito neste período? E uns falam, assim, ah, eu faço alguns bicos, algumas diárias. O que mais você tem feito? Porque, na verdade, ninguém tem a bola de cristal, ninguém tem a fórmula mágica. Eu vejo que a única fórmula mágica nossa é ter coragem de enfrentar o novo. Esse é o nosso desafio. E, se... Daí, eu faço essa entrevista e a pessoa, assim, eu não tenho feito nada, mas eu só preciso de uma oportunidade. Daí, eu fico me perguntando, né? Qual é a oportunidade que você está precisando neste momento? E a pessoa me fala, assim, eu preciso de uma oportunidade porque eu preciso levar alimento para minha casa, isso, aquilo. Ótimo, verdade? Precisa mesmo. O que mais você precisa? E as pessoas ficam limitadas aí. Muitos ficam. E não é só isso. Nós temos que fazer uma mão dupla agora, neste momento. Então, é isso que é importante. A gente ter esse olhar mais detalhado para a gente entender qual é a situação, o que eu tenho que fazer neste momento. Sim, porque a gente acompanha tantas histórias agora, né? Sim, verdade. Proprietários de restaurantes que trabalhavam muitíssimo bem, vendiam muito, né? Tanto nos... uns só serviam um almoço, outros almoço e jantar. E o que que fizeram? Fechou o restaurante, mas levou tudo para casa. Exato. E lá trabalhando no delivery. Exato. Então, nesse momento, é importante a gente ter uma carga de otimismo. Para a gente até sobreviver. Se a gente não tiver essa carga de otimismo, de energia positiva, que tudo é uma passagem, tudo é uma fase, né? A gente nem levanta de manhã. Fica... É, se começar a pensar muito, é verdade. Muito negativo. Não sai da cama. E se você ficar somente acompanhando as notícias negativas, isso te traz um mal-estar. E muitos não querem nem sair de casa, né? Porque tem medo. Se colocar a cabeça lá para fora, ir lá para fora, vai ser contaminado. E para você ver como que ser humano é... cada um é de um jeito. É verdade. Cada um é de um jeito e cada um está reagindo diferente nesse momento. Esses dias, a equipe foi até a agência do trabalhador fazer matéria. Fizemos uma matéria para ver como é que estavam as vagas, né? Eu acho que tinha 160, 170 vagas. Uma coisa assim, quando nós estivemos lá. E eu e a Débora aqui comentando, conversando em off, a respeito disso. Tantas vagas com tantas pessoas desempregadas. O que que acontece? Será que falta de mão de obra qualificada, Débora? Eu acredito, sabe, que deve ser isso. Ou então, também, a pessoa, ela não aceita um trabalho como se fosse uma auxiliar de produção. Inferior. Inferior. Exato. Então, ele também está escolhendo o que que ele quer fazer, né? Ele não está recebendo o que estão oferecendo. Quem muito escolhe, sai escolhido. É. Então, assim, fica muito questionador. Nós estamos com vagas aqui em Marama, né? Vagas abertas. E nós também estamos com índice de desemprego. O que que está acontecendo? O que que está acontecendo? Você já foi na agência do trabalhador? Já foi ver se tem uma vaga para você? Porque estão lá, tem muitas vagas. Agora, também tem... Bom, sempre tem vaga. Mas tem muitos que estão trabalhando. Tem vaga lá, por exemplo, caminhoneiro, por exemplo. Precisamos... O mercado pede, né? Um motorista, tal, que faça entregas ou coisa assim. E, às vezes, as pessoas não querem isso. Ele estava acostumado a trabalhar no escritório. Ele quer manter aquilo, né? Ele quer manter aquilo. E, às vezes, não é assim. É. Eu lembro, eu lembro, quando eu cheguei na cidade de Marama, eu peguei táxi e o taxista era um advogado formado. Eu lembro disso muito bem. Olha a diferença... De um taxista... Por um advogado. Por um advogado. E é nisso que eu vejo interessante hoje, sabe? Quando a pessoa tem essa humildade... Exatamente, isso é humildade. De se adaptar com essa situação. Humildade inteligência também. Hoje, ele pode ser um taxista. Mas isso não quer dizer que ele vai ser sempre um taxista. Isso. E, muitas vezes, a gente pensa muito assim... Eu, você acha que eu vou fazer isso? Jamais eu vou fazer isso. Mas a gente pensa... Esquece que tudo é uma fase. E eu posso iniciar assim... Hoje, vamos falar assim... Uma produção. Um exemplo. E você, desenvolvendo esse teu trabalho... Você mostrando as suas habilidades... Os seus conhecimentos... Os seus interesses... As suas atitudes... Daqui um ano, você pode ser o encarregado. Quem disse que não? Então, tudo depende de uma atitude. É, porque isso tudo pode ser temporário. Exato. Para você se defender das suas despesas, né? Exato. Aplicativo. Quantas pessoas... Cara, empresário... Né? Pequeno empresário... Sim. E hoje trabalha com aplicativo, né? Eles estão se virando... Eles estão se reinventando... Porque muitas dessas situações... É momentânea. É. É momento, né? Né, Débora? E a gente vê, assim, na história... Que o isolamento... Ele já aconteceu. Já. Né? Só que ele veio de novo. Só que agora ele veio de novo com mais recursos. Né? Vamos falar assim... Hoje a gente tem uma tecnologia... Um monte de informação... Que a gente vai... A gente tem essas informações... A gente pode adquirir esses conhecimentos... Que o mercado está exigindo. Mas nós precisamos agora... Colocar a cabeça... Vamos falar assim... Né? No centro. No lugar. No lugar. Equilibrar a situação... E buscar meios de alternativas. Porque muitos hoje... A gente vê... Que ele trabalha... E faz mais uma associação... Com mais um trabalho... Para poder somar a sua renda. Exige mais de mim? Sim. Mas é o momento. É o período. Mas isso também vai passar. Tudo passa. Tudo passa. Mas nós precisamos de acreditar... E cada um fazendo a sua parte... De cuidado... Fazendo o isolamento... Usando a máscara... Usando o álcool... Gel... Fazendo a sua parte... Mais rápido nós passaremos. Com certeza... Se você tiver todos estes cuidados... Não precisa fechar... Comércio... Como aconteceu... Exato. Por pouco... Né? Que a nossa cidade... É... O prefeito não... Nem caso o prefeito... Né? Mas sim a justiça... De fechar o comércio novamente... Por quê? Por motivo de aglomerações... Exato. As festas... Coisa assim... Então... É... É muito também... A culpa do povo... Sim. Né? Das pessoas... De muitas pessoas... Não é tudo não... Porque muitos... Estão se cuidando... Nós nos cuidamos... E... Até essa matéria aqui... Era pra gente estar fazendo em três... Por motivo... De não ficar próximo um do outro... Então eu vou fazer com a Débora... E depois eu já faço com uma outra pessoa... Que está passando por esse... Momento difícil... E... Nós nos cuidamos... Mas que bom que todas as pessoas... Fossem assim... Que se cuidassem... Daí... Tudo funciona... Exatamente... O comércio não precisa fechar... Ele funciona... A economia continua... É... A economia continua... A economia continua... E você pode ver... Por que que tem segmentos... Né? Que estão... É... Evoluindo... Nesse período... E tem outros segmentos... Que não estão evoluindo... Né? Então assim... Nós não estamos num caos total... Verdade... Graças a Deus... Graças a Deus... Nós temos empresas... Que elas estão... Ganhando muito dinheiro... Melhoraram... Outros... Está bem melhor que antes... É... Outros aprenderam... Usar... Outras formas de trabalhar... Né? Online... E assim vai... Então... Tudo depende... De uma decisão mesmo... Né? Do que você deseja... Para você... Tudo é... Escolha... Tudo é... Escolha... É isso... Eu vou deixar você à vontade... Débora... Para você deixar aquele recadinho... Para o pessoal aí... Né? Que está sem trabalho... Que estão aí deprimidos... Depressivos... E não sabe o que fazer... É contigo... Isso... Obrigada... Pessoal... O que que eu posso falar para vocês... Nesse momento da sua tristeza... Da sua ansiedade... Da sua angústia... Desse medo... Que eu faço... Diante desse momento... Eu estou à disposição... Vocês podem entrar na minha página... No Instagram... Pode me chamar... Tá? E que nós vamos bater um papinho... Assim... E para poder a gente alinhar... Te ajudar... A alinhar a sua vida... Estou disposta a fazer isso para vocês... E isso nós vamos somar junto... E nós vamos buscar caminhos novos... Entra lá no Instagram... Psicóloga Débora Furlan... E me chama... Que nós vamos estar... Batendo esse papo... Muito obrigada... E um grande abraço... E... Quem sabe... Lá... Você vai encontrar uma luz... E que vai... Te dar um pouco mais de ânimo... E você... Vai se reinventar... Eu vou para o comercial... E volto já já com vocês...